Durante a operação Inquietação, um homem foi preso com arma de fogo e munições. A ação foi registrada no bairro Porto das Canoas, em Governador Valadares. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito contou que mora na zona rural e comprou a arma para se defender. O cabo Juliá de Sousa participou da ocorrência e vai contar detalhes dessa prisão para a gente aí. Durante a operação Inquietação, a guarnição se aproximou daquele bairro, no residencial Serra Lima. Os suspeitos ficaram incomodados com a presença da polícia e tentaram se desvencilhar, tentaram sair apressadamente. E isso gerou suspeita à guarnição e efetuamos então a abordagem. Percebemos que este autor tentou colocar a arma no carro, num veículo que estava próximo. A guarnição percebeu a movimentação, fez a busca no veículo e localizou a arma. E ele disse que a arma era para proteção própria, pois ele é residente de zona rural aqui em Valadares. O indivíduo aí tem a ficha limpa, por enquanto não foi reconhecido em nenhuma outra prática de crime. Tinha outros indivíduos ao lado dele que são envolvidos em crime. A gente não sabe até então a ligação deste autor com o porte de arma de fogo a estes outros que já são envolvidos em crime naquela localidade.